Oiê gente linda, tudo bem por aí? O tutorial de hoje é uma coroa de trança Uma sugestão da Eliana Santana Obrigada Eliana, um super beijo pra ti Ela me mandou lá no Facebook um vídeo da atriz e cantora Olivia Holt Ela tá usando essa trança Tô pondo aqui a foto pra você ver Uma trança assim super bonita, muito romântica Dá pra ir em vários lugares com ela Não sai daí não, hein? Eu volto já já pra te ensinar Repartições Altura da sobrancelha na lateral Isso aqui são alguns fios que eu tirei pra fazer caixinhos Nessa lateral nós vamos pegar uma parte de cabelo grande Começando uma trança de três pontas invertida Eu vou embutir cabelo na frente E atrás Tchau, tchau Tchau, tchau Essa trança vai contornar toda a cabeça Até voltar no mesmo lugar aqui em cima E é importante que você faça essa trança Sempre bem junto da cabeça Não traz ela pra fora Pra quando você for fazer a coroa Não ficar essas folgas Então, ó Sempre bem junto da cabeça E apertadinha Porque você vai folgar depois as mechas aqui Não tem muito segredo nessa coroa de trança Você vai fazendo a normal invertida Em torno de toda a cabeça A única coisa importante que eu vou repetir É fazer a trança juntinho do couro cabeludo Assim, bem próximo Já estamos quase na orelha oposta E você vai começar a trazer essa trança Bem pro topo da cabeça Apertando todas as partes Pra não ter folga Terminei de embutir Agora eu posso ir Abrindo mais essas mechas aqui Pra ela no alto da cabeça Ficar mais largona Fica mais bonita Vou passar o elástico de silicone Aqui A partir da hora que eu parei de embutir Eu vou ajeitando a trança No alto da cabeça E fixando com grampos Aqui ó Por cima mesmo E contrário Mais um grampinho Vai colocando por dentro E já ajeitando E abrindo e ajeitando Chegou aqui do outro lado Você já pode ir colocando as partes Dentro da outra trança Quer dizer, dentro do começo da trança Que a trança é a mesma Principalmente cobrir o elástico de silicone Aqui na frente Aqui na frente Como já está no final do cabelo Ficam uns fiozinhos soltos Uns fiapinhos Então Vamos passar um spray E ajeitando Agora soltei os cachinhos aqui Para dar um charme a mais Vou colocar umas florzinhas Essas daqui são flores Imitando aqueles mosquitinhos Sabe? De buquê E é plástico isso aqui Tá bom, gente? Isso aqui eu paguei Acho que dois reais Isso aqui em Santo Amaro Em São Paulo Enquanto eu coloco as florzinhas Eu vou mandar beijo O primeiro beijo é para Ana Luisa Pereira De Contagem em Minas Gerais Um beijo, Ana Outro beijo para Vanessa Ribeiro Em Rio Verde, Goiás Beijo, Vanessa Um beijo para o Arielson Ele é de Capivari Em São Paulo Ele compartilha meus vídeos Aí a gente faz parte do mesmo grupo No WhatsApp É de cabelos Um beijo, Arielson Muito obrigada Um beijo para Letícia Bife E a filha Érica Elas são de Araranguá Em Santa Catarina Beijo, meninas Muito obrigada E muito bem, meus amores Não esqueçam de compartilhar os vídeos De dar o seu like aqui embaixo Ficou pronta aqui a nossa coroa De trança Ai, tomara que vocês tenham gostado Tomara que a Eliana goste também Muito obrigada aí a todos Por assistir, por participar Um super beijão E até a próxima Música 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 Música